Música Santa Maria viveu tempos áureos das bandas marciais escolares. Em seu auge, nos anos 50 e 60, as bandas levavam centenas de santamariense às ruas para prestigiarem os seus desfiles. Em escolas, conquistaram prêmios estaduais e nacionais. O movimento das bandas nessa época era total fanatismo absoluto. A disputa por pontos de apresentação, por música, tudo era contado. A cidade inteira se deslocava. Onde ia uma banda marcial, ia toda a população quase atrás. Porque realmente eram bandas formidáveis, chamavam a atenção e excelentes bandas. Tanto é que a banda marcial do Irmão Leão chegou ao cume quando disputou em São Paulo o Campeonato Brasileiro, e se sagrou campeã brasileira de bandas marciais. Então, cada colégio, a maior força viva que tinha o colégio era a banda marcial. Eu acho que a banda marcial hoje, pelo menos na nossa região, está bem complicada. Já teve melhor, já oscilou bastante, mas agora, nos últimos anos, pelo menos nos dois anos aqui, está bem fraco. Nós estamos praticamente sozinhos. E essa é uma falta, é uma coisa que nos deixa um pouquinho preocupados, porque se tivessem mais bandas, seria um pouquinho mais de incentivo até para o próprio aluno. E eu acho que até para nós fazermos os nossos encontros aqui em Santa Maria, seria bem mais interessante. Eu acho que a motivação vinha por si só, porque o pessoal via a banda se apresentando, realmente era um colosso de ver as bandas, e vinha aquela vontade de participar. Aqui tem que ser teimoso para tocar. Por que teimoso? Eu acho que porque, na verdade, a banda só funciona pela nossa teimosia, pelas condições, pela forma como as coisas acontecem. E pelos alunos, eu acho que, como a banda já tem uma tradição, e esse ano fazendo 60 anos, isso conta bastante. Porque o aluno, ele sonha em estar aqui. E a gente até nem tem essa dimensão muito presente, assim, do que passa na cabeça de um jovem quando ele chega aqui no colégio, de estar aqui e poder tocar na banda. Que eu acho que é um sonho, tanto é que quem entra depois não consegue sair muito cedo. Com a criação do curso de música e da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, os músicos da cidade puderam contar com mais um espaço para a sua profissionalização. Todo ano, os cursos de música formam novos profissionais. E a orquestra cresce a cada temporada de espetáculos. Santa Maria já teve o título de Seatol Brasileira, graças ao grande movimento de bandas de rock nos anos 80. Isso foi uma expressão lançada pelo Fernando Souza Filho, que é o... não sei se existe ainda a Rock Brigade, era uma revista de bastante relevância da cena rock brasileira. Por pesquisa deles mesmo, há outras redações de outras revistas e outros fanzines, eles descobriram que tinha um determinado grupo de bandas do interior, do interior, do Brasil. O Fernando Souza Filho foi lá, fez uma entrevista com o Agnaldo, acho que foi para o telefone ou alguma coisa parecida, falou, vou fazer uma matéria sobre o rock do interior do Rio Grande do Sul, posso? Por favor, né? Aí quando saiu a reportagem, onde o dono da revista assinava, FSF ali, Fernando Souza Filho, e ele descreve as bandas, dá nome uma por uma, ou pelo menos as mais expressivas, foi no auge do movimento grande. E não sei, talvez ele tenha visto, ele nunca veio a Santa Maria, que eu saiba, mas tinha um certo comentário, essa coisa que a gente estava comentando agora há pouco, da chuva que vem, o cinza e tal. Ele, por ser um sujeito viajado, fez essa relação do grande com o Seattle, o cinza, a garoa, o frio, a estética do frio, traçou alguma analogia aí e lascou. Quando ele lascou ali, Santa Maria pode ser considerada a Seattle do Sul, nossa, daí era um misto de, como é que eu vou dizer assim, ridículo, ridículo aquele que causa riso, mas não tem muita confiança, mas com a vaidade, ele está falando da gente, ele está falando da cidade. Mas independente do rótulo, eu fico bastante satisfeito, porque são quase 30 anos de cena muito regular. Nesse lugar aqui eu assisti shows, assisti e tenho assistido shows memoráveis, de bandas daquela época que ainda estão aí, e de bandas que estão agora. Surgiram talvez, sei lá, 5 anos, 10 anos, que seja. Tem muito, entre aspas, uma expressão talvez do uso pejorativo, mas tem muita viúva, né? Viúva que a gente chama é aquele, mas era bom naquela época, eu tenho pavor disso. Aí, às vezes, quando eu estou com humor, eu ainda falo, cara, me diz o que era melhor naquela época? Os instrumentos eram melhores, a não internet era melhor, o que era melhor? Quem está no meio musical consegue entender isso, essa sequência, essa regularidade de bandas. Então, daí, eu costumo dizer, eu sempre digo, olha, na minha cidade, quando a gente sai daqui, na minha cidade, de dois em dois quarteirões, tem uma garagem com uma banda tocando. Talvez seja um pouco exagero, mas tem um monte de piá tocando pra caramba. Eu enxergo isso. Claro que talvez uma pessoa que não circule nesse meio, talvez ache que não, a coisa está morta, agora é só o sertanejo. E que seja o sertanejo, esses caras ensaiam pra caramba, são muito profissionais, têm bons instrumentos, são ótimos músicos, formam grandes bandas, reconhecem, reconhecem o que eu quero dizer, de grana mesmo, né? Então, essa cena, eu afirmo, ela se mantém muito regular há pelo menos 30 anos, em Santa Maria. Nos pagos do coração do Rio Grande do Sul, nasceu um forte movimento tradicionalista. Como prova, até hoje realiza-se a tertúlia musical nativista. A tertúlia iniciou no ano de 1980, dez anos depois que já estava acontecendo o movimento nativista a partir da Califórnia da Canção Nativa em Uruguaiana, quando aconteceu em 1970. Em 1980, o patrão da Estância do Minuano, o capitão Amarillo Laporta, ele teve o incentivo de alguns amigos de fazer um festival aqui em Santa Maria. nos moldes da Califórnia da Canção Nativa. E foi com muito sucesso que aconteceu em 1980, a primeira tertúlia nas dependências do Salão de Festas da Estância do Minuano. Isso aconteceu durante 17 anos. Ficou depois, 11 anos, sem acontecer a tertúlia, quando nessa atual administração se teve a ideia de trazer de volta a tertúlia, já que era um festival que tinha nome e respeitabilidade entre os músicos. Tenho andado repisando os próprios passos aprisionada entre um fim e um recomeço Escuta o rio, escuta o rio, antes da sede derradeira, escuta o rio. Os músicos são incentivados a vir para Santa Maria por vários motivos. Um deles é porque Santa Maria fica no centro do Rio Grande do Sul e é um polo cultural, é um polo de musicalidade até em função da universidade, que tem curso em música, enfim. E sendo no centro da cidade tem muita facilidade para vir de todas as partes do Rio Grande do Sul os músicos, os compositores participarem. É um evento importantíssimo tanto para o compositor, para o intérpreto, para o instrumentista, porque ele mostra o trabalho, é uma grande vitrine, se não uma das maiores vitrines musicais, é a tertúlia considerada hoje no Rio Grande do Sul. E está afindando o meu tempo, a tarde encerra mais cedo, meu mundo ficou pequeno, e eu sou menor do que penso. Meu filho, a vida ensina, fala menos do que escuta, sabedoria se alimenta das perguntas. Bandas autorais e compositores movimentam constantemente bares e praças da cidade. Essas atividades mostram que Santa Maria ainda tem o vigor que outrora possuía. O Botafogo Nesse computador Me joga pela janela Vou enfeitar toda a minha dor Fazendo o que gosto dela Nostalgia me cega É capaz De matar Um irmão Santa Maria Também é música eletrônica. As festas desse estilo de música estão cada vez mais populares na cidade. O público e o número de profissionais aumentam, conquistando uma área até então pouco explorada. Desde muito tempo os músicos mostram que não é só nas grandes cidades que há talento. No interior também se faz música de qualidade. Tanto esforço rezo peço por se o som há alguns dias não O chefe pede pressa paciência tem limite e o mito minha calma a alma fica triste e o sol ainda está ali sai ou sai e o som O sangue doce, não sou o seu, sem esforço, cheguei agora, sangue doce, que bom, que está, cheguei agora. São as causas do fucinho. O sangue doce, que bom, que está, cheguei agora. São as causas do fucinho.